O Pará é a terra onde a vida pulsa. Na produtividade, na riqueza de suas matas, na diversidade da sua cultura. E é aqui, em Pará, Gominas, nesta terra abençoada, que a Integral Mix inaugura a sua quarta unidade industrial. Uma fábrica com posicionamento estratégico para transformar grãos em produtos para nutrição animal de alta qualidade e segurança. Um investimento à altura do Pará, que vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos. Uma indústria moderna, com equipamentos de alta tecnologia, que produzem escala, respeitando o meio ambiente. Aqui, em Pará, Gominas, a Integral Mix produzirá sua linha completa de produtos, atendendo os mercados de pet, peixes, equinos, bovinos, suínos e aves. Um mix de produtos e soluções com a experiência de uma marca com mais de duas décadas de mercado. Atendendo com agilidade, segurança e serviços especializados, direcionados a uma das regiões mais prósperas e produtivas do Brasil. Nascemos para nutrir confiança. E se crescer é o nosso forte, o Pará é o nosso norte. O nosso futuro começa agora. Seja bem-vindo à Integral Mix Paragominas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.